Agradeço a confiança do pastor-presidente, do pastor José Carlos Lima, todos os obreiros que compõem esta tribuna, e todo o estado de Paraíba, toda a igreja do Senhor Jesus. Deus os abençoe. Vamos louvar a Deus? Há sete anos atrás, escute bem, eu me encontrava num leito de um hospital, à beira da morte, por causa da diabetes. Sou diabético até hoje, tomo insulina três vezes ao dia. É difícil, é complicado, dói. Mas, eu tenho um segredo com Deus, e para não sentir tanta dor, angústia, Toda vez antes de eu aplicar a insulina em mim, eu fecho os meus olhos, e canto assim, Eu preciso de Ti, ó Senhor, quando a morte ao meu lado chegar, eu preciso da Tua presença, pra minha frunça, elevar e alegrar, eu preciso da Tua amizade, eu não duvido que em Ti é prazer, Mas, se na vida eu tiver, de sabores, mais alegria com Jesus, para todos sempre eu terei, mas, eu preciso sentir, Teu amor, Quando o mundo, os colegas, me abandonar, mas, ao Teu lado, as angústias, desfazem, se bem perto de Ti, de Ti, de Ti, de Ti, de Ti, para todos sempre eu ficar, Mas, eu preciso da Tua amizade, eu não, eu não, não duvido, não duvido, não duvido, não duvido, não duvido, não duvido, Mas, alegria com Jesus, seu terreno, está tudo difícil, mas, eu preciso de Ti, Ó Jesus És o verdadeiro amigão Na tripulação Mas nesta santa ceia Em João Pessoa, em tuas mãos Eu deponho o meu ser Os meus dias, meus passos E o meu pequenino, pequenino Pequenino coração Mas eu, eu preciso da tua amizade Eu preciso, eu não, eu não duvido Não, 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 eu não, eu não duvido Não, 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 não Mas se na vida eu tiver angústia As dores, pecais, decepções Mas alegria contigo eu terei Terei, mamacaios Dá pra você levantar a sua mão Só quem precisa da amizade de Jesus E com sua mão estendida Por um minuto Rasga o teu coração e louva Declara que você precisa da amizade de Jesus O nosso melhor amigo Eu preciso da tua amizade Não, 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 não Duvido, meu Deus Mas eu, eu preciso da tua amizade Eu não, eu não duvido Eu não duvido quem te abrazer Ah, mas se na vida eu perder tudo, 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 tudo Mas alegria contigo Mesmo tomando insulina três vezes ao dia Mesmo todas as manhãs me acordando sem sentir os movimentos da minha perna Mas alegria contigo Quantos estão alegres com Jesus? Eu terei Alegria com Jesus eu terei Terei Alegria com Jesus eu terei Obrigado.